Fala, pessoal, sou o Luiz Felipe Carneiro, canal da Fidelidade. Mais um episódio do De Papo Pro Ar. Hoje é dia 10 de outubro. Meu Deus! 10 de outubro. Já tá no meio do mês, é isso? Caramba! Cara, assustador, amanhã vai fazer... 27 anos da morte de Renato Russo. Nossa, 27 anos que eu olhei pra você na escola, que a gente tinha o quê? 15 anos? E eu fui falar com você, você virou a cara para mim. Não queria nem papo, mas também... Eu também, né? Era uma aula que a gente tinha tarde, tinha vontade. Prova? Prova. Era uma prova e vocês... Aí eu, ai, e aí, Luiz, o que eu queria também que você falasse mesmo? Eu tava com a camisa do Descobrimento do Brasil. Você tava muito bordo. O professor de Biologia me deu o zero na prova, porque no final da prova eu escrevi assim, Renato Russo não morreu. Ele me deu o zero e falou, prova não é lugar para brincadeira. Mas depois a gente se resolveu. Era o Selmo? Não, era um outro. Depois a gente se resolveu. Eu ia ficar em recuperação por causa dessa prova em Biologia. Pô, recuperação em ano de vestibular é um saco, né? Mas ele me passou... Acho que... É justo. E me fala aí, além disso, o que aconteceu de importante... É, não. O Renato Russo é amanhã, né? Dia 11. Hoje é dia 10. Tá bom. Mas vamos com calma. Vamos na agenda... Vamos na agenda do dia 10, né? Só por hoje, né? Hoje, 210 anos do nascimento de Giuseppe Verdi, um dos meus compositores prediletos, né? De ópera, compositor italiano, fez grandes óperas como Rigoletto, Nabucco, Aida, Latraviata, né? Assim, várias áreas muito conhecidas. O Vapenseiro, né? Aquele coral lindo do Nabucco. O Ladone Mobile, do Rigoletto. E também, talvez a mais conhecida, o Libiamo, Nelieti Kalit, né? Do Latraviata, que eu me lembro que eu conheci. Eu conheci tanto o Ladone Mobile como o Libiamo naquele... Os Três Tenores, de 1994. Eu me lembro que eu tava comendo uma pizza no Gatopardo, na Lagoa, e tava passando ao vivo aquele show dos Três Tenores, né? O Pavarotti, o Carreiras e o Plácio do Domingo, o Zubin Neto, Regendo. E eles cantaram essas áreas. Aí foi o meu primeiro contato, realmente, com a ópera, né? Pouco tempo depois, no show da Legião Urbana, o Renato... O show da Legião, o Descobrimento do Brasil, abre com o prelúdio da flauta mágica do Moza. Aí meio que tudo se fechou e eu comecei a procurar saber o que é ópera. Eu tenho uma coleção bem grande, ainda quero fazer um especial aqui no canal de ópera, uma coisa quinzenal, tudo, mas tá faltando tempo. Mas ainda quero fazer... E eu quero mostrar dois CDs aqui que eu gosto muito, que são de óperas, do Verde. Tá aqui o Will Trovatore, né? O Trovador, com uma dupla que eu gosto muito. É uma dupla mais recente. Eles estão na ativa, né? O Roberto Alanha, fazendo o papel do Manrico. E a Ângela Giorgio, fazendo o papel da Leonora. Aqui, regida pelo Antônio Papano, grande maestro italiano. E eu gosto muito dessa versão da Traviata. Que é com a Joan Sutherland, né? Britânica, fazendo o papel da Violeta. E o Luciano Pavarotti, fazendo o papel do Alfredo, né? Aqui, regida pelo Richard Bonin. Também gosto muito dessa versão. A minha ideia é fazer vídeos de ópera. Tipo, ah, hoje eu vou falar sobre a Traviata. Falar sobre a história da ópera. Falar sobre as grandes gravações em disco, em vídeo. É lógico, eu me considero um leigo total no som especialista. Mas a ideia seria fazer uma ópera de leigo para leigo, né? Quem sabe a gente não faz isso em breve. E também nas datas aqui, 106 anos do nascimento de Telonius Monk. Grande pianista do jazz, né? E eu vou mostrar isso porque esse aqui foi o segundo CD de jazz da minha vida. Telonius Monk, Live at the Itzy Club. Aqui tem um show completo. Um CD duplo, né? Na verdade, pelo que eu tô vendo aqui, eu acho que são dois shows meio que... É ao vivo? É. Um de tarde, um de noite. Tem Round Midnight, né? Que é o maior sucesso do Telonius Monk. Blue Monk. Epistrophe, Straight No Chaser. Eu gosto muito. Eu me lembro que quem me indicou esse disco foi o Heitor, da saudosa Trax, lá do Baixo Gave. Eu tava lá com um dinheirinho pra comprar um disco de jazz. Aí eu falei, é um disco jazz pra você escutar à noite, bebendo um uísque, fumando cigarro. Aí ele me recomendou o Telonius Monk. Aí eu escolhi esse CD, porque era um CD ao vivo. Jazz eu gosto do ao vivo mesmo, né? Então, fica aqui a recomendação. Quem faz 70 anos hoje é o Mead Ewer, do Ultravox. É uma banda que fez sucesso nos anos 80, mas ele é mais conhecido como o idealizador do Life 8 e do Life 8, junto com o Bob Geldorf, né? Então, fica aqui a lembrança. 69 anos do Dave Lee Roth, do Van Halen, o primeiro vocalista do Van Halen, né? Uma lenda, gravou discos muito famosos, né? Muito importantes com o Van Halen. Apesar de eu preferir o Sam Hager, né? Eu prefiro o estilo do Sam Hager, mas é lógico, o Dave Lee Roth é muito mais emblemático, né? É um intérprete do Jump, Panamá, o cara doidão, figura única, né? E mesmo com o talento do Eddie Van Halen, né? O guitarrista, sem ele, o Van Halen... Não é o Van Halen. Tanto que, apesar de eu preferir o Sam Hager, eu acho que é o Van Hager, né? Não é o Van Halen. E 57 anos do lançamento do single Good Vibrations, dos Beat Boys, uma música super alto astral que eu gosto bastante. 57 anos. E 54 anos do lançamento desse disco aqui. In the Courts of the Crimson King, né? Do King Crimson. Uma das maiores estreias da história da música, um dos trabalhos mais influentes. Essa é uma banda boa pro Bruno falar também, hein? King Crimson. Tava com saudade dele. Ó, a última vez eu mandei pra ele, ele nem respondeu. Acho que ele não tá gostando dessas homenagens, não, né? É, do que eu não vejo. É, a banda formada pelo Greg Lake, pelo Robert Fripp, entre outros. Aqui tem cinco faixas, cinco clássicos, né? O 21st Century, Schizoid Man, Eptheth, Moonshide. Então, um disco muito importante que hoje está fazendo. 54 anos, né? E 43 anos também, que foi ao ar o especial A Arca de Noé. Adoro isso, cara. Pela Rede Globo, tá aqui. O especial feito pelo Toquinho e pelo Vinícius. Você tinha, obviamente, o disco. Eu tinha mais de 43 anos, Fawar, né? Ou seja, eu tinha, acho que, um ano de idade. Então, é... Eu não me lembro. Eu me lembro mais do Casa de Brinquedos, que é do Toquinho, do Mutinho. Me lembro muito do Pluct Plactizum, do Carimbador Maluco, do Raul Seixas, né? Mas eu tinha um LP lá em casa, que tem CD. E, pô, tem a Casa, né? Que... Quem canta a Casa, o Boca Livre. O MPB 4 é o Pato, né? Que também é muito legal. O Ney canta São Francisco. O Ney canta São Francisco. Tem o Gato. Tem até o Zeca Pagodinho. Não. Tem um que tem o Zeca Pagodinho. Tem até o Zeca Pagodinho. E ainda era o Zeca Pagodinhozinho, assim, entendeu? O Zeca Pagodinho canta uma dessas. Tem Elis Regina cantando a Corujinha, Alceu Valença Foca, Moraes Boreira As Abelhas. Tem a Bebel Gilberto, né? A Pulga. Que você adora. Tem o Fábio Juno, que canta A Porta. Então, tá aqui. 43 anos que foi ao ar. E hoje, 38 anos da morte, falar um pouquinho de cinema, do Orson Welles, né? Ator, diretor, escritor, produtor. A porra toda, né? Ele nasceu em 1915 e morreu aos 70 anos vítima de ataque cardíaco. Ele fez o Cidadão Kane, tido por muitos como o filme mais importante de todos os tempos, né? O cara chega lá e fala Rosebud, filme mais importante da história. Eu tô zonando. Realmente, eu acho um filmaço, né? Adoro ver esse filme. E o Orson Welles, ele passou um tempo aqui no Brasil, né? Logo depois do Cidadão Kane pra filmar um carnaval, etc. e tal, pra fazer um filme. Mas acabou virando um outro filme, um outro projeto e a gente nunca viu, assim, esse filme que seria do carnaval. Eu teria muita curiosidade. Por que você tá rindo? É, eu rindo do Zeca Pagodinhozinho. E hoje, 16 anos do lançamento desse grande disco aqui que eu adoro, In Rainbows. Que lindo! Do Radiohead, né? Um disco, assim, que envelheceu muito bem, assim. Eu considero o In Rainbows, assim, um disco já mega clássico, sabe? Não é que... Porque 16 anos não é tanto tempo assim, mas pra mim parece que esse disco já tem 40 anos. E eu me lembro que quando esse disco saiu, cara, já tem 17... Eu tava estudando jornalismo na PUC e muita gente tava fazendo monografia, né, o TCC, sobre o In Rainbows, né? Porque o In Rainbows, além de ser um disco muito bom, foi um disco que deu o que falar porque na época a pessoa pagava quanto quisesse. Você entrava no site e falava eu quero pagar 10 centavos ou então eu quero pagar mil dólares. Você pagava quanto você acha que o disco valia. E eu fiz isso, né? Eu me lembro que na época eu paguei, assim, o preço de um CD na época que eu falei, tá, é o preço justo. Aí depois saiu o CD, saiu o LP, né? Então, realmente, é bem bacana. Já tá na hora da pergunta da galera, Lu? Já. Opa! Então tá, tem uma aqui maravilhosa do Robson Messias. São várias, aliás, né? Aliás, são várias boas. É até o tema do vídeo de hoje, a chamada do vídeo de hoje. É bom demais. De todas as suas entrevistas, em qual você acha que a conversa fluiu melhor? Cara, isso é muito difícil. Difícil, é? Difícil. Eu, assim, eu coloquei as perguntas, mas eu não pensei nas respostas, então... Ótimo, melhor ainda. É, porque, sinceramente, cara, eu acho que todas, assim, não teve uma entrevista que eu falei, pô, isso aqui ficou meio emperrado. E se tivesse, eu falaria. De repente, eu não falaria o nome do entrevistado ou da entrevistada, mas acho que não teve. Até na pandemia, quando eu fiz muita entrevista pelo Zoom, foi tão tranquilo, sabe? Porque eu, quando eu vou fazer uma entrevista, eu entro em contato com a pessoa, com o escritor, com o artista. Eu acho que algumas vezes se sentiam mais à vontade. Eu tô calma, eu tô curiosa. E quando eu já ligava aqui o Zoom pra fazer, parecia que a gente já se conhecia, já era amigo, né? Então, eu acho que, cara, assim, a dor... Eu me lembro que a entrevista que eu fiz com o Berto Gessinger, que foi a última antes da pandemia, ela foi uma entrevista, assim, especial, porque a gente fez lá no terraço de um hotel, lá no Aterro do Flamengo, e, pô, tinha muito movimento, muita confusão, e tava um calor desgraçado com risco de cair um temporal. Então, a gente teve que usar microfone de lapela, que é uma coisa que eu não gosto de usar. E, assim, como eu ia entrevistar o Berto Gessinger, ele tava lançando um disco, solo, tudo, e eu fiquei assim, pô, eu tenho que fugir do óbvio, sabe? Então, eu pensei em umas perguntas que eu falei, acho que eu vou ficar com vergonha de fazer na hora. Só que ele ficou muito amarradão, né? Eu me lembro que eu perguntei, Humberto, o táxi que te trouxe até aqui, quem te deu razão? Sabe? O que é mais rock'n'roll? Os óculos do John, olhar do Paul. E ele ficou assim, cara, que pergunta sensacional. Então, eu acho que a conversa, não vou dizer que tenha sido a melhor, mas fluiu muito bem. E qual entrevistado que você mais gostou? Pô, isso é complicado, cara. Assim, mais uma vez, eu fui muito bem tratado por todos, com muito carinho, mas eu vou falar do Fagner, porque aquela entrevista ficou meio lendária, né? Que ele me pagou o maior esporro lá no meio e tudo. Eu vou falar o que aconteceu com o Fagner, né? Eu tenho um amigo meu, o Marcos Eduardo Neves, que é um grande escritor, biógrafo do Medina, do Heleno de Freitas. E um dia, eu estava atravessando a rua, né? Época que eu fumava, né? E aí, eu fui comprar um cigarro e a gente cruza, assim. Aí, ele vira para mim e fala, cara, por que você nunca entrevistou o Fagner? Eu falei, pô, eu adoraria entrevistar o Fagner, mas, pô, como eu vou chegar no Fagner? Eu vou falar com ele. Aí, na mesma noite, eu estava falando com o Fagner no telefone, né? Aí, ele falou, tá, me ligue amanhã, me ligue amanhã para a gente ver. Aí, eu liguei. para me lembrar. Aí, eu mandei. Aí, cara, foi uma coisa que eu falei, ah, vou desistir. Eu estava com muita coisa na cabeça, eu senti que o Fagner estava lá me enrolar. Aí, um ano depois, eu estava vendo minha pasta, o arquivo, né, de pautas e de vídeos que eu não tinha feito. Aí, eu puxei a entrevista com o Fagner. Entrevista imensa, né? Tem mais de duas horas de duração. Aí, eu falei, cara, eu vou mandar uma mensagem para o Fagner agora. Cara, eu mandei a mensagem para ele, 10 horas da manhã, hein, Fagner? Pô, eu não falo contigo há um ano. E aí, vamos fazer a entrevista? Aí, ele, ah, então chega aqui meio-dia. Eu falei, caramba. Eu falei, ainda bem que eu estava com a pauta pronta, mas eu tive que dar uma estudada de novo, pegar os riscos, né? E o Fagner, ele me recebeu assim, muito bem, tudo. E no meio, eu interrompi ele no meio de um pensamento. Ele não ficou irritado, mas ele me deu, assim, aquele puxão de orelha. E no final, assim, ele foi de uma gentileza que eu estava com o Francisco. Aí, ele desceu, ele levou a gente até a saída lá do prédio, né? A guarita, tudo, sabe? Me deu um abraço, assim. Tipo, o Fagner parece, assim, aquele tio que você gosta muito, sabe? que, às vezes, meio que, pô, fica lá um pouco irritado, mas é uma pessoa, assim, super amorosa, essa tio Zé, né? Então, eu, pô, eu ainda quero continuar a entrevista com com o Fagner. E quero muito continuar também com o Marcos Vale. Ah, eu pensei nesse também, que eu achei que foi um papo realmente que fluiu bastante. Apesar de ter sido há muitos anos, né? Eu acho que hoje seria diferente. É, não, e a do Marcos Vale, foi até o meu amigo Pedro Paulo Ribeiro, que a gente falhou o show do Marcos Vale lá no Circo Vador, que deu a ideia. Porque eu fiz os dez primeiros anos da discografia do Marcos Vale. Assim, não dá. O Marcos Vale, ele lançou muita coisa. Lançou coisa só no exterior. Eu teria que fazer mais uns cinco vídeos daquele para fazer a discografia completa. Mas o Pedro Paulo, ele deu uma ideia de eu selecionar tipo, sete discos até hoje. A partir de onde eu parei até hoje. Pegar tipo o Cinzento, que eu gosto muito, o Jet Sandro. Boa ideia. E meio que fazer um apanhado desses sete discos. Eu acho que ficaria muito legal. Então, gostaria de fazer ainda. Ô Lu, me diz mais uma coisa. Mais uma... Continuação da pergunta do Robson aqui. Teve algum que você ficou muito nervoso pensando tipo, nossa, eu vou entrevistar essa pessoa lá. Olha, antes do canal eu já tinha entrevistado muita gente, né? Na época que eu estava na Folha, depois no Sidney Rezende, no site dele. Eu me lembro que na Folha eu fui entrevistar o Chorão, para uma matéria que eu estava fazendo, aí eu fui lá com o carro da empresa da Folha de São Paulo para Santos, aí a gente marcou num lugar, terminou num bar, aí ele falou, agora que terminou vamos beber uma cerveja. E eu bobão falei, não, não vou beber, eu tenho que escrever a matéria. Perdi a chance de beber umas cervejas com Chorão em Santos, né? Mas assim, do canal, a primeira entrevista feita na história do canal foi o Ney Mato Grosso para a Semana Cazuza. Por isso que eu falo que o Ney é um padrinho assim do canal, porque a partir do momento que eu entrevistei o Ney, muitas portas se abriram, né? Então o Ney, ele foi muito generoso e é até hoje, né? Recentemente, eu tive até com o Tito lá na casa dele para uma entrevista para um livro que a gente terminou de escrever que vai sair no início do ano que vem. Então ele sempre atendeu, sempre muito gentil. Mas é aquilo, foi a primeira entrevista do canal, a primeira vez que eu saí com câmera, com luz, eu e o Francisco, assim, daqui desse escritório para entrevistar fora. Então eu fiquei meio assim, eu fiquei mais nervoso, não era nem pelo fato de ser o Ney, porque o Ney, ele é tão gentil que ele já te deixa à vontade. Mas eu acho que eu fiquei nervoso para saber se tudo ia dar certo, se o som ia ficar bom, etc e tal. Você vê, é uma entrevista de menos de 20 minutos, né? Quando eu e o Tito estivemos lá, não foi filmada a entrevista, pô, foram mais de duas horas de papo, então as coisas mudam, né? Porque eu estava assim, meio, pô, não vou incomodar muito o cara, fazer uma coisa mais curta, né? Ou seja, o Ney é outro que também tem que voltar para fazer uma entrevista. Vai, o Ney seria maravilhoso. Quando o canal completar, olha, o canal vai completar 10 anos daqui a pouco, eu acho que pode ser uma entrevista com o Ney. Eu acho perfeito, Lu. Né? Eu acho perfeito. Vamos fazer assim, Ney, título da entrevista, Ney Mato Grosso, censura, topa? Ele vai falar, topa. Vai ser legal. Eu vou fazer assim, eu vou falar, Ney, perguntas que ninguém nunca te fez. Você topa? Topa. Imagina? Vou botar o bloco, né? E por fim, Lu, qual você considera a melhor entrevista do canal? Olha, melhor, bom, todas são boas, né? Mas tem umas que me agradam mais. Eu gosto de toda a série Grandes Músicos, eu acho que é um documento muito importante, eu tenho que voltar a fazer essas entrevistas, ainda que seja pelo Zoom, para facilitar, né? Até mesmo que tem muito músico que não é do Rio de Janeiro. Eu acho que é um documento importante, por exemplo, a entrevista que eu fiz com o Cezinha, ele fala de coisas assim que, hoje eu estava falando com o Caetano, depoimento do Cezinha sobre o show estrangeiro, que ele era o baterista, e o Caetano, nossa, eu não me lembro de nada disso. Então, esses músicos trazem, assim, histórias que são maravilhosas. Então, eu tenho muito carinho por essa série, e eu tenho muito carinho pela entrevista com o Fagner, com o Ivan Lins, Ivan Lins, que eu ia falar. Com o Marcos Vale, e com a Fernanda Abreu, porque são entrevistas que a gente fez a discografia, e eu também acho que isso é um material que vai ficar para sempre. Tipo, se daqui a 50 anos alguém, ah, vou escrever a biografia da Fernanda Abreu, a pessoa vai ter que ver esse vídeo no YouTube, porque ela conta histórias que ela nunca tinha contado para ninguém sobre a produção dos discos. Então, eu acho, são as entrevistas, assim, que mais me dão orgulho. E eu tenho mais orgulho ainda de saber que está tudo no YouTube, a pessoa vai lá clicar e vai ver, não vai ter que pagar nada. então eu fico muito feliz com isso. Bom, só acrescentando aqui, eu acho muito surreal você ter entrevistado o Dado, eu acho muito... Ah, não, eu não incluí o Dado Vila-Lobos, o Dado Vila-Lobos a gente também fez a discografia da Legião Urbana, que amanhã vai fazer sete anos que essa entrevista foi ao ar, porque foi no dia dos 20 anos da morte do Renato Russo, e também foi muito legal, ele contou histórias inéditas, e essa entrevista, assim, meu agradecimento sempre para o Arthur da Peve, porque na época eu não conhecia o Dado, e ele fez a ponte, o Dado foi muito gentil, recebeu lá eu e o Francisco no estúdio dele, tinha que ser naquele dia, porque eu estava indo para os Estados Unidos, dois dias depois ia ficar três meses fora, então aquela entrevista foi muito legal também. Nunca, nos meus maiores sonhos, assim, eu ia imaginar que isso ia acontecer um dia. É a minha... é o vídeo de maior audiência, do canal, né? E na pandemia eu fiz mais uma bela entrevista com o Dado Vila-Lobos falando sobre aquela situação do Juliano, da Legião Urbana, etc e tal. Assim, é uma entrevista que as pessoas deveriam assistir mais, porque tem muita coisa legal lá. E tem mais uma pergunta aqui do meu amigo de Curitiba, o Júnior, um beijão para o Júnior, e ele fala aqui, amanhã, 27 anos da morte de Renato Russo, quais suas top 3 de músicas dos discos solo dele? Pois é, o Júnior eu conheci no show do Dado Bonfá, né? Pois é, eu queria muito ter ido. Lá no Teatro Guaíra. Cara, vamos lá, tem uma música que me emociona muito do disco italiano que é Estranha e Amore, né? Eu acho que é o maior sucesso, mas essa música é uma música que não cansa, que... Aliás, eu me lembro, o Dado me contou isso no dia desse papo, né? que quando o Renato Russo informou, né, ao Dado, ao Bonfá, que ia gravar um disco de músicas italianas, né? Aí o Dado falou, pô, Renato, tu tá louco, cara, pô, músicas pop italianas, não sei o quê. Aí depois, quando o disco saiu e vendeu, sei lá, quase um milhão de cópias, o Dado falou, pô, Renato, é foda, tu grava um disco de músicas pop italianas e vende um milhão de cópias, porra, sabe? É isso. Eu amo esse disco. É o Estranha e Amore, né? Aquela música... Estranha e Amore, acho que resume esse disco, que é uma coisa popular, assim, meio cafona, mas ao mesmo tempo sofisticada, sabe? Eu não sei. Vamos lá. Eu gosto muito do último solo, The Dance, que é uma música que eu acho, assim, muito bonita. Acho que é a primeira, a primeira do disco, né? Eu não lembro. Eu sei que eu lembro muito de você com essa música. E a do Stonewall, ou então, pra ficar uma de cada disco, eu gosto de If Tomorrow Never Comes. Eu acho que é uma interpretação muito bonita, né? Aliás, deu até vontade. Podia ser o Equilíbrio Distante em LP, né? Não tem não? Cara, acho que não. Na época foi CD 95, a Universal Music lançou o Stonewall em LP. Eu tinha o original da época, mas com muito chiado, então comprei a versão nova da Universal. E o Equilíbrio, os fãs pedem muito. Enfim, não duvido que amanhã a Universal Music coloque a venda no site, porque a Universal Music, eles seguem muito essa coisa de aniversário, sabe? Então, se colocar a nota, tem que comprar no mesmo segundo, que vai esgotar. Lu, perguntas respondidas, agora é a hora daquela novidade que veio dar a praia, não necessariamente, né? Um lançamento. O que você trouxe aí pra gente? Cara, eu trouxe um livro aqui, né? Porque eu até postei no Instagram, tudo, meu amigo, uma referência pra mim, enfim, André Barsinski, Pavões Misteriosos, a edição definitiva, revisada, ampliada, cheio de entrevistas, e, pô, eu comprei o barulho, né? O livro dele na banca, fiquei duas semanas sem comer merenda na escola pra comprar, né? E recentemente ele lançou uma edição lindíssima que ele também me mandou, né? Eu fiz vídeo no canal sobre essa nova edição, tem uma entrevista muito bacana que eu fiz com André Barsinski falando sobre a carreira dele inteira, ele fala da biografia do Zé do Cachão que é sensacional que ele escreveu, agora, eu acho que em outubro ainda esse mês ou novembro no máximo vai ser a biografia do Nelson Nede pela Companhia das Letras que ele escreveu, ele também é um grande documentarista e Pavões Misteriosos essa aqui, a edição antiga não tá aqui que é uma edição com uma capa amarelinha mas essa é bem mais bacana e fala sobre a música pop no Brasil entre 74 e 83 e eu acho muito interessante o Barsinski, né? Ele tem essa coisa assim de fugir do óbvio por exemplo, a partir de 83 você tem a explosão do rock Brasil isso já tá muito documentado, né? E antes de 74 você tem Tropicalha, Jovem Guarda, Bossa Nova entre 74 e 83 parece que tem um limbo aí que ninguém escreve sobre isso e o Barsinski fez o favor de escrever, né? E aqui tem entrevistas maravilhosas com o Mazola com o Linco Olivetti com o Silvio Passos Guto Graça Mello sabe, ele separa aqui os pavões Ângela Rorô Edistar Fafá de Belém o Gerson Conrad do Sexo e Mulhados Leiloca das Frenéticas também tem Benito de Paula Arnaldo Brandão João Paraíba o Paulinho do Roupa Nova enfim, um livro assim muito bacana aqui, já abri aqui no Herasmo Carvalho é um livro assim tem muitas fotos a capa aqui do Pecado Capital e ó, aqui o livro original meio que termina aqui ou seja, menos da metade depois é só o material inédito aqui as entrevistas essa edição muito bacana né aqui ó o Grande Luiz Felipe pesquisador e divulgador da nossa música com gratidão e admiração do colega André Barsinski solta o pavão então sou fã não vou falar que eu sou fã número um porque o Barsinski tem muito fã então mas sei lá depende do número 5 assim e Nelson Ned vou ver se quando sai o Nelson Ned eu marco um papo com ele Lu, a hora daquela brincadeira maravilhosa cadê aquela sacola? ah, hoje você lembrou né? hoje eu lembrei você vê que tá fica muito longo eu não me conforo ai, tá começou começou trauma do longo anda caramba caramba vão achar que foi combinado foi combinado mas não foi o que é? esse você tava comigo ah, pelo irmão qual? Humberto Gessinger no Vivo Rio dia 7 de fevereiro de 2020 ui logo antes da pandemia foi o último show antes da pandemia que depois a gente foi conversar com ele no camarinha enfim ele tava lançando o disco e cara o show do Humberto Gessinger ele agora ele lançou um disco em breve eu vou fazer vídeo de quarta-feira aqui falando não vai ser a próxima quarta talvez na outra não vai ser amanhã acho que na outra quarta falando sobre o disco novo do Humberto Gessinger e cara ele cantava músicas novas foi a turnê que seguinte ao Revolta dos Dantes então tinha algumas músicas lá do Revolta dos Dantes Infinita Highway ele cantou Ando Só que era uma música dos engenheiros que eu tava esperando há muito tempo e que já tinha um tempinho que ele não cantava o final com toda a forma de poder que na entrevista eu até pergunto se o fascismo continua fascinante deixando a gente enfim me esqueci como é que é o verso então foi esse show é um show assim que eu tenho sentimentos meio controversos porque depois eu acho que a gente demorou eu só fui pisar no Vivo Rio eu não sei que eu perdi um pouco a noção de data pra ver a Gal Costa o meu primeiro show não, não a Gal Costa eu assisti com o Tito foi o show que ela estreou aquele show As Várias Pontas de Uma Estrela e depois eu ainda assisti a Gal no Vivo Rio naquele cantando com o Chico Buarque aquele show da Mangueira mas show solo da Gal foi o último que eu vi e foi o primeiro show que eu vi pós pandemia aquela coisa esquisita todo mundo de máscara né mas enfim foi um show porra que maneiro que você sortiu esse aí é foi louco isso e eu tô vendo ali que você tem uma série maravilhosa pra indicar aliás uma das minhas preferidas manda ver aí qual é pois é eu não falei no início do vídeo mas hoje o Miguel Falabella faz 67 anos né o Miguel Falabella ator cineasta escritor carnavalesca apresentador dublador roteirista diretor diatral Caco Intibes também né e um sujeito maravilhoso sempre foi uma inspiração pra mim essa coisa de fazer várias coisas várias frentes eu sempre tentei seguir isso e tudo que o Miguel Falabella faz e fez é bom né isso que é legal e uma das coisas que ele fez que eu mais gosto tá aqui As Noivas de Copacabana né então isso daqui é um box da gente tá até mofadinho né tá que salpela som livre em 2009 a história é sensacional e assustadora né uma minissérie que você vê assim meio que sentado na ponta da cadeira sabe incomoda né algumas coisas e ele enfim se fosse uma coisa gringa ele ia ganhar um Oscar né fazendo esse papel porque realmente dá ódio e além dele tem o Reginaldo Faria né foi escrito pelo Dias Gomes Ferreira Goulart e Marcílio Moraes tem a Patrícia Pilar Hugo Carvana Ricardo Petralha Zezé Polé Ana Beatriz Nogueira Maria Gladys adoro Maria Gladys Márcia Cabrita Patrícia Perrone né que era meio que a principal Marcelo Faria Cristiane Torlone Tássia Camargo Marieta Severo Raul Cortes Milton Gonçalves é Vertão de Cás direção Roberto Farias Maurício Farias e Mauro Farias então caraca um beijo até pro Carlinhos faltou ele fica a recomendação aí e o Miguel Falabella também tem outro papel maravilhoso que marcou minha infância que era o Miro em Selva de Pedra aquela segunda é muito bom é muito bom e DVD Lu o que você vai indicar aí pra gente já que a gente falou do Kim Crimson né que hoje tá fazendo 54 anos do lançamento do In The Courts of the Crimson King eu vou mostrar esse na verdade é um Blu-ray é um box com Blu-ray e 3 CDs foi meu amigo Fernando Neomai que deu que se chama Meltdown que é um show do Kim Crimson no México na cidade do México no teatro Metropolitano e bom eu adoro o Kim Crimson eles fizeram basicamente esse show só que resumidinho no Rock in Rio acho que foi no Rock in Rio antes da pandemia foi 2019 né e bom o Robert Fripp tá lá a banda é maravilhosa tem o Tom Levin grande baixista que toca com Peter Gabriel tem o Bill Hifflin nos teclados além de tecladista ele é baterista o Bill Hifflin que morreu né ele toca ele tocava com o Ari M fez muita turnê com o Ari M e cara olha que legal aqui são 3 bateristas na frente do palco você vê a formação meio esdrúxula 3 bateristas né e a banda atrás e tem todos os sucessos do 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 Kim Crimson é demais esse show 3 horas de duração tá aqui a banda confraternizando no final eu recomendo bastante e o disco da semana o que você trouxe já falei esse vídeo assim como de sexta tá meio esquizofrênico o disco da semana eu me lembro que a gente escutou isso muito na pandemia Aos Vivos eu lembro do Chico César eu adoro esse disco essa edição aqui sensacional da 3 selos na época que essa edição saiu eu não assinava 3 selos então eu tive que pagar uma graninha aí pra comprar de outra pessoa né comprei novinho tudo e cara esse disco é demais mas eu me lembro quando saiu o CD na época eu me lembro que quando eu escutei a primeira vista no carro pela primeira vez eu falei é uma música nova do Caetano Veloso que a voz dele me lembrava muito aí depois começou a tocar Mama África eu falei cara eu vou comprar esse disco e realmente cara é um disco começa com um beradeiro né a capela que é lindo tem tambores alma não tem cor a prosa impúrpura do Caicó que é genial Mulher eu sei predileta do Josafá enfim um disco gravado ao vivo entre os dias 24 e 26 de junho de 94 época que o Brasil tava ganhando a Copa do Mundo né que os três tenores estavam lá fazendo aquele show e tem participação do Lenine e do Lenny Gordon né o grande guitarrista então fica aqui a recomendação é demais o Chico César ele podia fazer um show tocando esse disco da forma que foi feito não sei nem se já fez de repente já fez mas seria muito legal foi muito legal esse show que a gente viu dele o último show que a gente viu dele em geral ah é sim comentei aqui no canal e o livro da semana Lu cara encerrar aqui com o livro também um sujeito super gente boa também tem entrevista com ele aqui no canal já fiz cursos com ele eu aprendo muito com ele até hoje com as colunas que ele escreve na Folha de São Paulo A Vida Futura do Sérgio Rodrigues né e esse disco assim ele esse livro né ele chega lá na raia do genial eu não consegui parar de ler eu li ele todo de uma tacada só o Sérgio Rodrigues ele coloca o Zé de Alencar e o Machado de Assis no século 21 né os dois descobrem que eles descobrem que vão lançar a obra dele algum livro dele é é vão ser reescritos as pessoas uma editora vai reescrever os livros dele pra alcançar mais leitores entendeu e eles ficam revoltados com isso e falam cara vamos lá é vê isso então eles chegam aqui e cara se envolvem em altas aventuras né é no Rio de Janeiro de 2020 né eles se envolvem com milicianos eles conhecem lá uma estudante enigmática e debates identitários contemporâneos né e assim é genial e ele o livro é escrito como se fosse um livro meio que do Machado de Assis aquela linguagem antiga é esse é o tipo do livro assim que eu leio e falo cara assim não sei em quantas encarnações eu seria capaz de fazer algo tão genial quanto isso eu adoraria que isso virasse filme eu acho que daria um filme sensacional não sei se vai acontecer mas tá aqui A Vida Futura Sérgio Rodrigues né onde ainda quero botar é outra ótima entrevista que eu fiz no canal e que eu tenho que dar uma continuidade pra falar aqui sobre A Vida Futura eu achei a ideia desse livro a sua cara realmente muito bom muito bom bom Lu pra encerrar o vídeo né a música que você vai indicar pra gente escutar cara já que hoje faz 57 anos do lançamento de Good Vibrations ah essa é uma música que eu adoro né Good Vibrations dos Beat Boys show então tá Lu é isso foi um vídeo longo do jeitinho que você gosta bem longo mas a partir da terça que vem aí é sério mesmo a gente vai dar eu já fiz roteiro da terça que vem ele fica falando foi enxugada muito gordura não mas agora já enxugou mesmo tá bom então tá gente obrigada Lu um beijo gente beijo é isso obrigado a quem nos assistiu amanhã tem lançamento aqui no canal quinta tem minha coleção sexta tem ou seja agora estamos aí com a programação normal é isso tchau tchau Tchau